Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Ainda em Barbacena, tá? Por isso todo esse improviso aqui que vocês estão vendo, estúdio diferente, uma câmera pior, mas a gente vai entregando conteúdo e durante a semana, quando eu chegar em Niterói, aquele ambiente que vocês já estão acostumados, tá bom? A gente segue repercutindo a lesão do Vitor Roque, mas não tem muito mais o que falar sobre a lesão em si, que o Vitor Roque vai fazer falta, todo mundo sabe, que o Vitor Roque era talvez a principal individualidade do time do Atlético, todo mundo sabe, agora a gente precisa pensar no pós-Vitor Roque, né? Porque ainda existem 14 jogos para serem disputados na temporada do Atlético e a gente não tem garantia nenhuma que o Atlético vai ter o Vitor Roque em 2, 3, 4 jogos desses 14. E mesmo se tiver, obviamente vai ser um Vitor Roque que fisicamente precisa estar muito bem para ele fazer o jogo dele, que é de muita força, de muita explosão. Isso acaba resultando em algumas necessidades físicas que a gente não sabe se ele vai ter para ser o melhor Vitor Roque possível. Então a gente vai preparar uma lista aqui que vai ser os 5 jogadores que tendem e devem chamar mais a responsabilidade com a ausência do Vitor Roque, tá bom? Vou pedir para você se inscrever no canal, vou pedir para você deixar o like, ajudar com o Valeu. Se você quiser colaborar financeiramente com o canal, apostar na KTO utilizando o código 3 pontos que te dá 20% de bônus no seu primeiro depósito e me ajuda muito a convencer meus patrões na KTO que vale a pena continuar apoiando o canal 3 pontos, vocês se divertem. Por exemplo, hoje tem Vasco América Mineiro, é um jogo que eu acredito que o Vasco marque. Então pode ser uma boa para vocês. Tem outros jogos bons, se você for vasculhando, você sempre acha uma boa oportunidade, porque a KTO te oferece todos os mercados possíveis é impossível. Beleza, rapaziada? E eu tenho meu top 5 aqui, que é um top 5 de jogadores que eu acredito que tendem a chamar a responsabilidade no momento onde a gente perde uma individualidade muito forte, que é o caso do Vitor Roque. Por exemplo, o Pablo. Eu acho natural a gente botar o Pablo nessa lista, que eu acho que está longe de ser uma das principais individualidades do Atlético. Mas o Pablo é o substituto natural do Vitor Roque. Você pode gostar disso, você pode não gostar disso, mas a realidade é essa. Então, se a gente tiver um Pablo em um momento especial, como por exemplo teve em 2018, acho que teve em alguns momentos em 2021, acho que é natural que o time sinta menos. Porque vai ser ali, a gente perde numa posição, mas o cara que entra nessa posição consegue retribuir pelo menos parte disso. Se o Pablo fosse 60% do que o Vitor Roque é, principalmente em questão de gols, em conversão de gols, vai ser ótimo. Eu sei que eu venho falando que o Pablo é cada vez menos um atacante e é cada vez mais um meia, um jogador que gera vantagens a partir do momento de construção da equipe, mas é uma questão de necessidade. A gente precisa que o Pablo cresça, a gente precisa que o Pablo renda mais e assim, a tendência é que ele seja esse substituto do Vitor Roque nessa reta final de temporada. Ah, Thiago, mas para o ano que vem, quando o Vitor Roque estiver fora do Atlético, quem será que vai entrar no lugar do Vitor Roque? Aí a gente não sabe. Mas, nesse atual momento, o substituto é o Pablo e, cara, assim, se o Pablo estiver numa fase confiante, se o Pablo estiver numa fase onde ele se entende ali com um time que tem muita capacidade de construir com o Zappelli, com o Fernandinho, com o Vitor Bueno, acho que o Pablo pode fazer alguns gols importantes, porque nesses 14 jogos, vamos supor que a gente tenha uma meta de dois gols por jogo, tá? Alguns jogos a gente vai fazer um, outros jogos a gente vai fazer três, dois gols por jogo. A gente está falando de 28 gols. Cara, se o Pablo entregar pelo menos oito gols nesses 14 jogos, é excelente, é tipo assim, é maravilhoso. Eu não acredito que vai acontecer. Se ele entregar seis, para mim já está ótimo. Eu espero quatro, tá? O expected gols do canal 3 pontos em relação ao Pablo é isso. Quatro gols. Se ele entregar mais do que isso, maravilhoso. Porque é mais ou menos o que eu esperava do Vitor Roque, algo entre seis e sete gols nesses momentos finais, porque, assim, além de ser o Vitor Roque, que é um jogador muito especial, era um cara com uma taxa de conversão muito boa, né? A bola batia no Vitor Roque e tendia mais ser gol do que a bola não entrar. Então, o Pablo é o número cinco da minha lista de hoje. Número quatro, Bruno Zappelli. Porque o Zappelli, ele tem uma parada que eu acho interessante, que é o talento. Sabe? Não acho que o Zappelli vai ser o cara que vai marcar os oito gols que eu falei do Pablo. Não acho que o Zappelli vai ser o cara que vai desequilibrar no último terço, pegar a bola e sair reblando todo mundo. Mas eu acho que ele pode assumir uma responsabilidade. E lembrando, o Zappelli, ele já tem esse histórico de assumir a responsabilidade porque ele fazia muito isso no Belgrano. Então, o Zappelli, ele sabe ser o dono do time. E, a partir disso, usar a sua principal arma para beneficiar os companheiros, que é a capacidade de passe, que é a capacidade de construir. O Zappelli, ele não vai ser um artilheiro. Mas o Zappelli, ele pode ser um grande facilitador para o próprio Pablo, para o Vitor Bueno. Sabe, rapaziada? Então, assim, é um sentimento que o Zappelli, ele já passou por isso. O Zappelli era uma peça fundamental de um time que tinha basicamente ele e o Verrete. Tanto que o Belgrano veio sofrendo depois da saída dos dois, porque é um time muito fraco. E acho que o Zappelli, ele encaixou bem no time. Ele dá uma boa dinâmica, ele aparece para finalizar, ele sabe o que fazer com a bola, ele se aproxima do Fernandinho para construir. Mas se ele tiver mais presente nos lances e nos momentos decisivos dos jogos, cara, a gente ganha muito. E o Zappelli, eu acho que é uma tendência ele crescer nessa questão de personalidade, ele crescer nessa questão de jogador mesmo. porque é um jogador muito talentoso e um jogador que te oferece, assim, a famosa assertividade, né? Por que o Roque é tão diferente? Porque a bola bate nele e ele faz a coisa acontecer. E acho que o Zappelli tem esse perfil também. A bola bate nele e ele faz a coisa acontecer. Número 3, o Fernandinho, que para mim é o nosso melhor jogador. Eu não vou me deixar emocionar pela partida contra o Internacional, onde realmente o Fernandinho foi mal e falar que o Fernandinho ele é péssimo, muito pelo contrário. Acho que o Fernandinho, ótimo. Só que é um cara que está mais longe do gol. Então, acho que o Fernandinho e o Zappelli é muito mais para fazer o coletivo, essa engrenagem rodar da melhor maneira possível do que, propriamente dito, um cara que também vai desequilibrar com gols e tudo mais. Eu acho que seria ótimo ver um Fernandinho participando cada vez mais do último terço. Mas o Atlético gosta de ter o Fernandinho mais numa zona onde ele é menos pressionado e ele inicia melhor as jogadas do Atlético. Mas, assim, se for um Fernandinho, por exemplo, que foi como no jogo contra o Flamengo, na Arena da Baixada, no Campeonato Brasileiro, maravilhoso. Sabe? Maravilhoso. Que foi um cara, acho que foi o jogo onde o Fernandinho mais botou o jogo debaixo do braço. Óbvio, ele dá uma dinâmica muito boa, ele condiciona o jogo muito bem, ele faz uma leitura, uma interpretação. O atlete consegue entender o ritmo da partida muito melhor quando tem o Fernandinho. Mas a gente está falando do cara que desequilibra. Óbvio que isso pode gerar desequilíbrio, mas estou falando do gol, da assistência, de começar muito bem a jogada, de botar o companheiro na cara do gol, numa condição muito boa de fazer aquela famosa pré-assistência, que eu acho que o Fernandinho faz muito bem. Então, assim, o Fernandinho já é um dos donos do time. Só que talvez o Fernandinho precise ter um pouquinho mais de porcentagem. O Fernandinho precise ser um pouquinho mais esse sócio principal da equipe, sabe? Número 2. Um cara que vem fazendo uma temporada muito boa, né? Um cara que, inclusive, quando o Vitor Roque não esteve no momento contra o Internacional, decidiu que é o louco do Canóbio, né? Assim, eu brinco, falo que o Canóbio é uma loucura, uma força da natureza. Mas se a gente tiver um Canóbio tão participativo em lances, aí sim, de gols e assistências, que já é um Canóbio que bateu o seu recorde na carreira, eu acho que o Atlético só tende a ganhar. Porque o Canóbio já é o cara do último terço, é o cara do ataque ao espaço, é o cara que se aproxima mais do gol. Então, assim, não vejo, por exemplo, o Canóbio entrando na área. Algumas pessoas me perguntaram, ah, Thiago, e o Canóbio de 9? Eu acho que muito se baseando no gol que ele fez contra o Equador nas eliminatórias para a Copa pelo Uruguai, né? Que foi um gol bem de centroavante. Eu acho que em algum momento o Canóbio pode até estar dentro da área. Eu acho que o Canóbio tem uma qualidade muito grande, porque ele acompanha muito bem as jogadas. Mas a personalidade do Canóbio eu acho que pode ser esse diferencial, sabe? Que é um cara que vive no mundo dele, que vive num mundo muito louco. Se ele botar na cabeça que ele é esse jogador que vai assumir essa responsabilidade, que vai ser esse protagonista, pode acontecer. A gente tem que lembrar que o Canóbio foi o melhor jogador de um campeonato onde o Penharol ganha. Então, assim, da mesma maneira que eu falo dos Apelli, e que eu falo até do Pabllo, porque o Pabllo também já foi protagonista do Atlético em 2018, eu falo do Canóbio. O Fernandinho, por exemplo, acho que ele nunca teve esse momento de protagonismo. Quem sabe em alguns momentos no Shakhtar, mas no sítio onde ele era foda, o protagonista era o Davi Silva, o protagonista era o Argueiro, o protagonista era, naturalmente, quem ficava mais perto do gol. Então, assim, esse histórico de já ter decidido pra mim é incrível. E pra terminar o número um, o primeiro dessa lista, eu acho que quem mais tem de assumir essa responsabilidade é o Vitor Bueno, que já é o cara que mais constrói chances do Atlético no campeonato, é um cara com muita capacidade de criar soluções, de facilitar o jogo dos companheiros. É impressionante que o Vitor Bueno veio jogando de bola ao Atlético, fez até um recorte dos melhores momentos do Vitor Bueno contra o Internacional, e ficou todo mundo um pouco impactado, assim, pelo nível de atuação, finalizou, criou oportunidades, acelerou muito bem o jogo, conseguiu botar o companheiro em situações positivas. Então, a gente já vem falando que o Vitor Bueno tem que assumir essa responsabilidade. Vem de dois jogos muito bons, vai ter um descanso agora contra o Curitiba, mas nos confrontos diretos contra o Bragantino, Grêmio e Botafogo. Tem um Vitor Bueno desequilibrante, como já foi, por exemplo, contra o próprio Botafogo, fez um jogo muito bom contra o Grêmio, inclusive no jogo que a gente perde, vai ser fundamental. Foi o que eu falei, o Vitor Bueno precisa ser o maior acionista desse time. Então, acho que são todos jogadores importantes, são todos jogadores que a gente vai ter que contar. Acho que vai ser um momento onde a personalidade deles vai fazer muita diferença, mas eu quero ver quem assume a responsabilidade, quem segura a bronca, sabe? A gente perde uma individualidade muito forte. Óbvio que o coletivo vai ter que aparecer mais, mas outra individualidade vai ter que ser tão influente quanto. É basicamente isso. Valeu, pessoal? Tamo junto. É nóis. Obrigado pela moral de sempre. E deixa sua lista aqui, quem você acha que vai assumir essa responsabilidade sem o Vitor Hort. Hein, cara? Valeu? Tamo junto.